Olha as pedras da cajueira. Olha que coisa linda lá. Meu genro tá lá, ó, de barco sentado. O que a gente vai andando é pedrinha. Dessa pedrinha aqui que eu tapei, ó. É até bom que faz massagem no pé. Olha, daqui eu tô vendo uma, ó. Vou tentar pegar. Ó, transparente. Parece vidro, mas é pedra, que tem muito. E essa cajueira, quase ninguém vê, porque ela fica bem escondida. Olha lá. Ó. Meu esposo tá ali. E daqui lá você vai andando. E a cajueira tá bem quente. Ela, quer dizer, desculpa, a cajueira tá bem cheia mesmo. Ó, e agora tá batendo só, dá pra ter as pedrinhas transparentes, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.